Leitura do Livro de Jó Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. O Senhor então disse a Satanás, Donde vens? Venho de dar umas voltas pela terra, respondeu N. O Senhor disse-lhe, Reparastes no meu servo Jó? Na terra não há outro igual, é um homem íntegro e correto. Teme a Deus e afasta-se do mal. Satanás respondeu ao Senhor, Mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantastes um muro de proteção ao redor dele de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoastes tudo o que En fez, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que En te lançará maldições no rosto. Então o Senhor disse a Satanás, Pois bem, de tudo o que En possui, podes dispor, mas não estendas a mão contra En. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia em que os finhos e finhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó, Estavam os bois lavrando e as muas pastando a seu lado, Quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, Passando os criados ao fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Estava ainda falando, quando chegou outro, e disse, Caiu do céu o fogo de Deus, e matou ovelhas e pastores, Reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou outro, e disse, Teus finhos e tuas finhas estavam comendo e bebendo vinho Na casa do irmão mais velho, Quando um furacão se levantou das bandas do deserto E se lançou contra os quatro cantos da casa, Que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou o manto, Rapou a cabeça, caiu por terra, E prostrado disse, Nu, eu saí do ventre de minha mãe, E nu, voltarei para Anã. O Senhor deu, o Senhor tirou, Como foi do agrado do Senhor, Assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, Nem se revoltou contra Deus. Palavra do Senhor, Graças a Deus. Responsório, Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ó Senhor, Ouvi a minha justa causa, Escutai-me e atendei o meu clamor, Inclinai o vosso ouvido à minha prece, Pois não existe falsidade nos meus lábios. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. De vossa face é que me venha o julgamento, Pois vossos homens sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, Visitai-o, examinai-o pelo fogo, Mas em mim não achareis iniquidade. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Eu vos chamo, ó meu Deus, Porque me ouvis, Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, Vós que salvais e libertais do inimigo, Quem procura a proteção junto de vós. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Naquele tempo, houve entre os discípulos Uma discussão para saber qual dengue seria maior. Jesus sabia o que estavam pensando, Pegou então uma criança, Colocou-a junto de si, E disse-lhes, Quem receber esta criança em meu nome, Estará recebendo a mim, E quem me receber, Estará recebendo a quem que me enviou, Pois a quem que entre todos vós For o menor, Esse é o maior. João disse a Jesus, Mestre, Vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, Mas nós lhe proibimos, Porque não anda conosco. Jesus disse-lhe, Não o proibais, Pois quem não está contra vós, Está a vosso favor. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. A reflexão é de São João Cassiano. Aprendei de mim. Os grandes da fé não tiravam partido algum do seu poder de operar maravinhas, Mas confessavam não ter qualquer mérito nisso, E que tudo era obra da misericórdia do Senhor. Se alguém admirava os seus milagres, Rejeitavam a glória humana, Com palavras recolhidas dos apóstolos. Homens de Israel, Por que vos admirais com isto? Por que nos olhais, Como se tivéssemos feito andar este homem, Por nosso próprio poder ou piedade? Em seu entender, Ninguém devia ser louvado pelos dons e as maravilhas de Deus. Por vezes, Acontece que homens inclinados para o mal, Condenáveis em matéria de fé, Expulsam demônios, E operam prodígios em nome do Senhor. Foi disso, Que os apóstolos se queixaram um dia. Mestre, Vimos um homem expulsar os demônios em teu nome, E quisermos impedi-lo, Porque não anda conosco. Ao que Cristo lhes respondeu, Não o proibais, Pois quem não é contra vós, É por vós. Mas quando, No fim dos tempos, Me disserem, Senhor, Senhor, Não foi em teu nome que profetizamos, Em teu nome, Que expulsamos os demônios, E em teu nome, Que fizemos muitos milagres? Jesus afirma, Que responderá, Nunca vos conheci, Afastai-vos de mim, Vós que praticais a iniquidade. E o Senhor, Recomenda a quem, Esquiem e próprio, Concedeu a graça gloriosa, Dos sinais, E dos milagres, Que não se ensoberbeçam, Não vos alegrais, Porque os espíritos vos obedecem, Alegrai-vos antes, Por os vossos nomes estarem escritos no céu. O autor de todos os sinais e milagres, Convida os seus discípulos, A guardarem a sua doutrina. Aprendei de mim, Diz-lhes, Não a expulsar demônios pelo poder do céu, Nem a curar leprosos, Nem a dar luz aos cegos, Nem a ressuscitar os mortos, Mas aprendei de mim, Que sou manso e humilde de coração.